Diário do Brasil, encontro com O que é isso que tem a vó? O que é isso que você faz? O que você faz? E emigração? E emigração? E a incómoda? O que você faz? Primeiro a emigração? E aí pessoal, acabei de sair da Colômbia, aqui em Ipialis, é bom chegar cedo na aduana da Colômbia porque ali está lotado de venezuelano, são mais ou menos 8 horas de aduana, até 8 horas e o pessoal tem sofrido muito, mas um detalhe, existem 3 filas lá, uma fila para venezuelano, existe a fila para crianças e idosos, e existe uma fila que ninguém fala, que é a fila para os estrangeiros, então essa é mais rápida, e eu dei muita sorte, cara, porque eu consegui fazer aquilo ali em apenas 1 hora, 1 hora e meia, eu consegui sair da aduana da Colômbia, e aqui na aduana do Equador é muito rápido, basta você entrar naquela salinha, depois você faz o permisso da moto, né, e segue adiante. Essa é a migração, estou no Equador, irmão, mas adivinha só quem eu encontrei aqui no Equador, perdido nesse mundo, olha a motinha dele ali, vocês já conhecem, né, é o Matheus, meu brother, ele está aqui do meu lado aqui, olha, Matheus, foi muito, muito prazer te encontrar aqui, cara, é muito bom você encontrar um brasileiro nesse lugar, e é um cara que eu já conheci aí, já lá em Goiânia, lá em Goiânia, lá em Goiânia, Quando eu conheci esse cara, na verdade foi ele que me conheceu, porque foi logo nos primeiros dias de viagem que eu saí há 438 dias atrás, É mesmo, aonde? Ele, eu cheguei mais ou menos no Moto Capital, em Brasília, eu chegando perdido assim, onde estou? Onde estou? Onde estou? Onde estou? Quem? 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 Você aí? Você aí? Eu te conheço, você não me conhece, mas eu te conheço. É, esse cara gravado aqui. Gente boa, ele. E ele está viajando, ó, também numa Yamaha, numa Crosser 150. Empolgante. Lembra que eu já falei para vocês, que a Crosser 150 eu considero como uma das melhores motos para fazer uma viagem? Por quê? Por causa do peso, cara. E o conforto do motor, ela tem uma coisa que a Teneirão não tem, é o anti-choque do motor, que faz vibrar menos. Então você tem um conforto melhor para viajar. Ai, cara, estou cansado desse tipo. Agora, eu vou pegar, eu vou levar ele e dar um passeio aqui em um cemitério. Vamos para o cemitério. Vamos para o cemitério. Bora! Aventro!